Deus é contigo, anda por todo Deus é contigo, não te ama Vem moço, não te deixe ser levado pela voz do homem Ele só sabe Abusar, vem moço, pode me dizer Não te rendas, porque ele já perdeu Ele já perdeu Agora é a sua vez Que é uma verdade Eu sinto a presença de Deus Não te lembras que ele foi até a Deus Dizem que estou Lás tem na ira Com o seu Senhor Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus pés Jó Não aguentaria Ah, mas ele se grava Sabe porquê? Mas o homem quer vier no seu propósito Dê-me a terra Mas o homem quer vier no seu propósito Não se corrompe Ele fica afim Nem, não aguentou Olha o que aconteceu Mesmo em meio à tempestade Jó se levantou da cesta E o que ele fez? Ele adorou Oh, Senhor Oh, Senhor O que nós tem que falar? Já nasceu Se sobe a terra Adorou E falou pra todo Espero escutar Tu saí do meio E da minha mãe E é com que voltarei Para lá Tudo que eu tinha Era de Deus Deus me deu E ele mesmo Tomou Cai pro terra O inimigo De Deus E louvado seja o nome Do Senhor 啊 Á worked Car Au support Ou Go Eu Chegou Do Senhor É ont Quevoy Tudo que ele É É F cool Do sin As o Roubasse o trem de seu espírito Deixou que o inimigo Matasse os seus testes de espírito Ele jovem conchado Põe o jovem teu filho E a sombra que tô ganhando A mão do sol desse Deus imóvel Como falas uma louca mulher Tu falaste agora contra a Jeová Aceitaste o bem de Deus contra a lei E uma mulher tu aceita Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e ele mesmo O caixa era o inimigo de Deus E louvado seja o nome Do Senhor Oh, oh, oh Do Senhor Levante as suas mãos Ele em ti É do Senhor Oh, oh Jesus, Ele quer reconstruir, reconstruir a sua casa. Quando eu casei com o meu esposo, só ele era testicou na casa. Mas dele me adiava, mas dele me adiava, porque eu levei para a casa do Senhor. A casa dele todo mundo era de fazer o despacho dentro de casa. O pai dele e a mãe dele se separaram 15 anos. E quando ele casou comigo, Deus falou, vou fazer uma boa jovem na vida desta família. E eu morando naquele quintal onde ninguém era, só tinha viciados, bandidos, prostitutas. A avó dele era bruxa. A avó dele fazia o trabalho para uma pessoa que na minha cidade morria. Mas Deus salvou o povo daquela família. A avó dele já escapou o Senhor, porque morreu salvo a palavra de Deus. O pai dele, ele orou 11 anos. O pai dele aceitou Jesus. Reconstituiu aquele casamento de 15 anos, que não vivia mais com a minha sogra. Hoje o meu sogro é vice-presidente de uma grande igreja original. E é isso que ele quer fazer na sua vida, meu irmão. Ele quer reconstituir o seu casamento. E você diz que não tem mais jeito. Eu não sinto mais malo pelo meu esposo. Eu não sinto mais malo pela minha esposa. Deus vai renovar o seu casamento hoje aqui. Deus vai salvar a tua casa. Deus vai salvar meus filhos. Olha as tantas loucas. Deus Deus vai lá e arranca. É a mão com as mãos. A mão manda a mão. Eu não estou sentindo o poder de Deus aqui no seu lugar. E Deus mandou vir. Olha isso aqui pra você. Tem mais alguém aqui pra Jesus levante as suas mãos cansadas. Não tenha vergonha de dizer eu quero Jesus em público. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de dizer eu quero Jesus. Vergonha é matar, roubar. Vergonha é ficar num bar bebendo até tarde. Enchendo a cara. E às vezes a esposa em casa preocupada. E você é caído pelos campos. Vergonha é isso. Mas serviu a Jesus é lindo. É maravilhoso. Vai ser. Ai, dona Rose. Dona Rose. Vamos dizer assim. Eu pego meu passeado. Eu fumo e fico em outro lugar. Mas Jesus não quer você assim não. Jesus quer você na presença dele. Pra tirar outras pessoas do vício. Como Deus tem feito na vida do meu esposo. Nós temos entrado nos piores princípios ganhando homens pra Jesus. Jesus te fez pra isso, meu amigo. Jesus te fez pra você ficar bebendo, não. Fumando maconha. Enchendo teu pulmão de cigarro. Aquilo que acaba pra sua vida. Jesus te fez pra ser vencedor. Você é crente não é careta, não. Você é crente que tá na moda. Tá vendo? Glória a Deus. Tem mais alguém que me deixe assim nesta noite? Eu tenho prazer em dizer que Jesus é maravilhoso.